Fala galera, aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí da data marcada aí do filme de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, temos notícias aí do lançamento de amanhã. Aí vocês perguntam, Bucky, como assim? Para vocês entenderem melhor, galera, eu peço que fiquem então aí até o final do vídeo. Deixe seu likezão, o seu compartilhamento, o seu comentário e também, obviamente, a sua inscrição. Você que não é inscrito aí, galera, nessa tropa nerd. Beleza, galera? Vai estar ajudando bastante, principalmente aí o like. Porque o YouTube vai estar entendendo que você está gostando dos vídeos. E assim, galera, o canal crescendo, vocês crescem junto. Porque assim que eu bater 10 mil inscritos, eu vou divulgar todos vocês aí que fazem parte do canal. Independente do conteúdo e de inscritos aí do seu canal. Se você é um YouTuber, assim como eu, está começando agora. Eu vou estar divulgando a todos vocês. Beleza? E galera, o primeiro link da descrição aí é o link do Discord aí do canal do Bucky. É um grupo aí com mais de 100 pessoas. É um grupo aí muito interessante. Então eu indico todos vocês a entrarem lá. No caso aí, o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Estamos aí com quase 100 pessoas nesse grupo. Galera, é um grupo muito interativo e muito engraçado. Por dia aí recebemos mais de quase mil mensagens aí por dia. Se você não entrar no grupo no dia, eu acho muito difícil. Eu entro aí consequentemente aí sempre no grupo. De manhã, de tarde, de noite. E tem gente até que conversa aí todas as madrugadas aí no grupo. Então é um grupo que eu recomendo bastante. Beleza? Falando tudo isso, galera, bora começar. Galera, antes de começar, eu quero deixar pra vocês aí que a meta de likes pra esse vídeo é de mil likes. Beleza? Então vamos lá. É mais de uma notícia, galera. Então eu peço a todos vocês que fiquem até o final para entender. Beleza? E essa semana eu vou postar bastante vídeo aí sobre o filme de Kimetsu no Yaiba. Novidades aí para vocês. Eu vou estar dividindo aí o vídeo. Porque no caso, essa primeira notícia vai acontecer amanhã. Então eu vou fazer outros vídeos dessa semana sobre novidades aí do filme. E também outros vídeos aí que os inscritos estão pedindo aqui no meu canal. E que também aí eu já estrava programando. Beleza? Então bora começar. Na América do Norte, o lançamento nacional do filme está finalmente programado para atualizar em 16 de março. Beleza? A primeira notícia, agora continuando com a segunda. Mad Men Entertainment começou a exibir o filme em cinemas na Austrália e Nova Zelândia. A partir aí do dia 25 de fevereiro que já passou com legendas em inglês. Recebendo aí IMAX, 4DX e exibições especiais de fãs em locais selecionados. E também a Mangá Entretenimento lançará o filme nos cinemas no Reino Unido. E também aí na Irlanda no primeiro semestre de 2021. Vocês me falam, poxa Buck, e no Brasil? Nada? Galera, essa notícia é muito, mas muito importante. Principalmente aí com o lançamento na América do Norte. Que aí no caso está programado para atualizar amanhã. Aí dia 16 de março. Obviamente por isso que eu estou postando esse vídeo tão rápido hoje no dia 15 de março. Então assim, é uma notícia muito, muito interessante. Porque galera, nos meus cálculos aí, no máximo que eles podem estar aí trazendo o filme para o Brasil, no máximo, repetindo, no caso aí seria no começo do segundo semestre. Seria em torno aí de julho estourando para agosto. Então assim, no caso é muita notícia importante aí que aconteceu aí no vídeo de hoje. Então galera, se a gente já esperou aí, estamos no mês 3 aí de 2021. Se a gente já esperou bastante, o que custa a gente esperar mais um pouco. E olha galera, lembrando também a todos, o que vai contar bastante é o que? Porque dia 1º de abril aí vai passar a primeira temporada de Kimetsu no Yaiba. Vai ter tanto dublado como legendado. Então eu recomendo todos vocês a assistirem lá. Mas poxa, eu já assisti 1, 2, 3, 4, 5. Eu peço por favor, assistem de novo. Por quê? Vai ser algo muito importante porque até mesmo a Netflix pode estar colocando o filme de Kimetsu no Yaiba aí na própria Netflix. Então assim, eu recomendo a todos dar prioridade a isso. Não assisti em aplicativo, em site. Por mais que eu tenha recomendado, é o que nós tínhamos recursos no momento. Eu mesmo vou estar assistindo aí na Netflix a primeira temporada inteira. Para assim a Netflix entender que nós amamos Kimetsu no Yaiba. E assim eles possam trazer o filme para a gente o mais rápido possível. Podendo assim adiantar aí o filme, beleza? Vai de 3 ou até mesmo 6 meses para cá. Beleza galera? Então o vídeo de hoje foi basicamente esse. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam galera, aí a meta de likes para esse vídeo aí é de mil likes. E o salve de hoje vai para o J1N, o Levi, Underline, BS, o Luan Soares e o Clento da VG. Um salve aí para todos vocês meus amigos. Se vocês querem um salve aí no próximo vídeo, é só deixar o nome de vocês aí nos comentários. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.